Passe antes que chove. É, vai passe antes que chove, Lula. Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, esse é o canal Laris e Lugares. E vamos ao primeiro dia do diário. Primeiro vídeo do diário do furacão. Eu ainda estou com a roupa do trabalho. Depois que eu acabei de gravar o vídeo em que eu pedi a opinião de vocês. Pra ir lá no Instagram e falar lá na enquete que eu fiz lá. Sobre qual vocês queriam primeiro. Que eu começasse. Eu vou fazer os dois correndinhos agora. Eu vou colocar os dois. Sobre o meu trabalho. Ou sobre como está a situação do furacão aqui. Então, eu estou fazendo o vídeo. Eu coloquei na ordem que foi decidida lá no Instagram. Eu estou chegando, como eu disse no outro vídeo. Eu estou chegando agora do trabalho. Eu não tirei nem a roupa ainda. Eu não sei das notícias. Tudo que eu sei é que nós fomos dispensados. E essa semana eu não vou mais. Porque nós estamos fazendo treinamento. Eles querem que faça a semana inteira sem interrupção. Então, eu vou ter que recomeçar a semana que vem. E eu não estou a par das notícias. Eles falaram que está vindo pra cá. E é tudo que eu sei. E eu li rapidão ali que estava a categoria 13. E é tudo que eu sei. Eu passei no gas station. Passei no... Ai, meu Deus. Eu estou pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. E eu fiquei falando inglês a manhã inteira. Posto de gasolina. Até parece que é uma palavra difícil de eu lembrar, né? Mas é que eu estou assim, ó. Com a cabeça... Bem, eu passei no posto. Antes de eu ir pro trabalho, estava 3,28 o galão. Aí eu pensei... Ah, vou deixar pra depois do trabalho. Passei lá agora e estava 3,39. Aumentou 11 centavos só enquanto eu estava no trabalho. Só porque deu toda essa reviravolta no furacão. Mas então vou lá, vou me trocar, vou tomar banho. Depois eu volto aqui pra contar com mais calma da situação. Voltei, então não estou mais fantasiada de... Simples camponesa de nobre coração que vá todos os dias ao bosque para recolher lenha. Ai, e agora eu vou conversar com o meu marido. Cadê nosso filho? Já chegou em casa ou não? Já, já. Só agora eu vou me preocupar com o guri. E hoje, como é que ela volta? Eu vou lá buscar o namoradinho, vai. O namoradinho. Um ano e tu não se acostumou ainda. Ou melhor, quanto? Ela está com 20. É, 21 anos. Porque desde a gravidez tu está ainda com ciúmes dela, né? É verdade. É, entre ele e o irmão dela, não sei o que é pior. Agora, então, temos que verificar quais coisas temos para o furacão. Tem que ver se tem coisa suficiente ou se tem que ir comprar mais coisa. Eu vou fazer grustle pra deixar guardado, hein? Aham, gostei. Gostei. Ótima ideia. Eu abasteci, então, está com o tanque cheio. Água, será que nós temos o suficiente? Eu já vou ver ali o que que tem e já mostro pra vocês. Eu sei que tem lanterna. Pilha tem do outro furacão ainda. Comida enlatada tem? Tem um pouco, mas não tem muito, né? Não tem que ver. E eu tenho que ver as últimas notícias também. Vamos ver agora pra ver quando é que ele vai chegar. Mas eu li alguma coisa que o governador falou que era hoje pra se programar. Então, não sei se ele vai passar amanhã cedo ou cedo essa noite. Porque estava pra amanhã de manhã. Ou quinta de manhã. É, amanhã de noite, quinta. Tá bom. Então, deve estar ainda ali. As pessoas me perguntam por que que eu não me desespero. Tu já me viu desesperada alguma vez na vida? Não me lembro. Pois é. Já me viu? Muito braba. Assim, um milhão de vezes. Mas desesperada nunca na vida. Não me lembro. Nem tô. Acho que eu nunca tenho vida desesperada. Ah, já. Não. Desesperado, não. Ah, tá. Mas tu é mais desesperada do que eu sinto. É. Eu não sou desesperada porque... Eu sou muito prática e eu prefiro ter as coisas na minha frente, assim, sabe? Me informar bem e depois eu decido se eu me desespero. E se vale a pena me desesperar ou não. E até hoje, no momento, não foi necessário me desesperar. Então, eu procuro ficar informada nos furacões, né? Já passei alguns aqui. Mais ou menos sei como é que é. Embora eles sejam meio imprevisíveis. Mas, assim, eu sei mais ou menos o que eu preciso fazer. E eu fico de olho nas notícias e... Só me programo, né? A gente tem medo que não conhece. Tudo bem que a gente não conhece um furacão quando ele tá vindo pra cá. E tudo pode acontecer até o último segundo. Mas, é melhor ver as previsões do tempo, né? Ver pra onde ele tá indo. E agora ele, por acaso, está vindo pra cá. Mas, assim, eu sei que quando ele bate na costa e ele começa a entrar, ele vai perdendo força. E Orlando tá no meio da tripinha da Flórida, assim. Orlando tá no meio. O problema é pra quem tá na costa. É um problema maior, né? Mas, agora, vamos lá ver. Eu vou levar vocês comigo pra ver o que temos aqui. Se precisamos sair pra comprar coisa. Lola, tu tá preocupada com o furacão? Não, né? Só tá com o banho vencido já, né? Tá precisando de um banho. Tá aí dormindo em pé. Bom dia, Lola. Bom dia. Ui, ó, não é que o outro vai fazer grustos ali mesmo. Já deixou a massa aí. Esse troço é do último furacão. Será que vazou, né? Será que isso aqui é vazado, hein? Não sei. Aqui temos. Do último furacão. Está aqui ainda. Beleza. Chocolate, eu acho que é caso de emergência, né? Eu não gosto desse aqui. Então, eu acho que seria bom comprar. Temos um negócio enlatado aí. Tem bolachinha. Tem mais coisa enlatada aí. Acho que tá ok. Salgadinho. Isso aqui não dura. Olha, nas mãos do Leonardo. Ele come um negócio disso aqui sozinho, ok? Em alguns dias, né? Mas assim, tu não vê a cor. Temos mais um batatão ali. Essa é a nossa água normal. Mas assim, eu em casa e tomando café, na cafeteira o tempo inteiro, isso aí não vai pra muito tempo. Usa essa também que nós conseguimos antes, né? Foi anteontem, eu acho. Eu tô achando que eu vou deixar água na banheira também. Porque se arrebenta cano por aí e não chegar água até aqui, até pra usar pra lavar louça ou no banheiro e tal, é bom ter, né? Porque eu vou ter que fazer isso. Mas antes, deixa eu ver as notícias. Vamos ver como é que estão as últimas notícias. Estamos em Hurricane Watch. Ok, começou hoje. Hurricane Watch. Isso aqui não é Hurricane Warning. Warning é quando está vindo. O Hurricane Watch é quando pode vir. Então, ainda está incerto. Agora, ali fora, está só assim, ó. Só nubladinho. Mas o Edson disse que já percebeu a diferença no vento. Se vocês viram o nosso outro diário do furacão, eu mostrei as nuvens. Como elas mudam conforme o furacão passa. Tu consegue saber certinho pra onde ele está indo. E se eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês dessa vez também. Aqui ele está dizendo que chuva pode se formar daqui a 60 minutos. Aqui não está previsto pra chuva, mas mais tarde já começa a chuva. Não tão forte, mas já começa. Ó, ele andou. Hoje de manhã ele estava por aqui, ó. Ele já está ali. Aqui ele vai dando a... O progresso dele. Vamos ver quando é que ele chega. Aqui, acho que nós já vamos estar sentindo bastante, então. É de quarta pra quinta. Quarta pra quinta. É, tinha que estar previsto. Mas amanhã vai ser impossível sair na rua. É melhor nós sair pra ver se nós conseguimos mais alguma coisa agora. Vai ser impossível achar água, mas vai que, né? Ele está categoria três, cento e noventa e três quilômetros por hora, sem ouro. Ah, olha aqui. Tá, vamos ver. É, Orlando é por aqui. Vamos seguir acompanhando. Aliás, melhor dizer adeus a esse celular. Aqui já tem o novo chegando. Tô só esperando. Chegou a capinha dele, peraí. Aqui, ó. Capinha B. Capinha já tem. Aqui, também do último furacão, tá intocado. Isso aqui pra nós dá pra um bom tempo, mas eu vou tentar pegar mais. Eu vou no mercado, então. Eu tenho por alguns dias as coisas, né? Mas vá que precise. Então, eu vou no mercado. Próximo vídeo, se inscreve aí, que eu vou mostrar lá no mercado como é que tá. Deve estar um caos. Nossa, estou empolgada de ir no mercado? Não estou. Vai estar uma fila enorme. Tudo vai estar sem nada. Não vai ter pão que eu quero. Não vai ter água que eu quero. Mas vamos lá, né? Vai que eu encontre. Então tá, se inscreve no canal e acompanha lá no Instagram, que eu deixo tudo atualizado lá. As últimas notícias, tá? Tem mais chou-chou. A CIDADE NO BRASIL